Mês passado, nós mostramos aqui no Balanço Geral Manhã, um incêndio em uma casa no bairro Getúlio Vargas, na capital, onde também funcionava uma oficina de bicicletas. O imóvel ficou completamente destruído e a família perdeu tudo, certo? Tudo que tinha. Não sobrou nada além de cinzas. Pelo menos ninguém ficou ferido, né pessoal? Mas de lá pra cá, a família recebeu doações e até hoje continua recebendo, certo? Porque o imóvel ainda não foi totalmente reconstruído e aí a imagem resgatada lá do dia em que houve este incêndio e a reportagem também do Douglas, que mostrou no dia seguinte a situação. Nós vamos voltar pra lá, inclusive, com a Jéssica Cruz, que vai trazer a atualização do caso e saber como é que tá essa família e também a campanha pra poder reestruturar este imóvel. Não é isso, Jéssica? É isso mesmo, Diego. A gente esteve aqui quando aconteceu esse incêndio. Estivemos aqui também depois pra pedir ajuda pra o seu Cassimiro. Estamos aqui novamente porque, olha, o seu Cassimiro, ele recebeu muita ajuda de alimento, de água, mas agora o objetivo é reconstruir esse espaço aqui que foi completamente destruído por conta do incêndio. A defesa civil do município comprometeu a afiação desse prédio aqui, mas disse que é possível, sim, fazer uma reforma pra que o seu Cassimiro volte a trabalhar aqui. Eu vou pedir pra que o Cleones mostre essa parte aqui de dentro, porque quem assistiu, quem lembra, também temos as imagens de quando aconteceu o fato. Aqui tava cheio de entulho, muita coisa destruída, o cenário aqui já é um pouco melhor. Não é mesmo, seu Cassimiro? Muita coisa já tá bem encaminhada, mas o senhor precisa de ajuda pra voltar a trabalhar, né? É com o Paraú, perdido, né? Dá dúvida danificada, quer dizer, tem que reformar, que a gente vai trabalhar destituir. Aí, precisa de algum material também, precisa de máquina pra fazer remendos. Chave, graças a Deus, já ganhei quase todas, me deram, me ajudaram, mas falta muita coisa ainda pra começar. O senhor Cassimiro, que tinha aqui uma oficina de bicicletas, bicicletas eram consertadas, era borracharia também. E eu fiquei feliz, sabe, seu Cassimiro, porque um dia desse eu passei por aqui e o senhor tava trabalhando com poucas condições, é claro, né? Tinha poucas bicicletas aqui, mas o senhor também já tá dando continuidade, aos poucos, né? A esse trabalho. Pode falar, né? Que precisa pra se alimentar, alimentar as crianças. Então, não pode ficar parado, vai fazendo aos poucos, mas vai. Fazer o que pode, né? Tô trabalhando no meio da rua, num corredor, mas tá se ouvindo. Inclusive, a gente está com o número da nossa produção na tela, que quem quiser ajudar com material de construção pra o seu Cassimiro, pode entrar em contato. O estabelecimento também fica aqui em frente à Praça dos Expedicionários. A filha dele hoje tá aqui com a gente também, a filha mais velha do seu Cassimiro Rodrigues, né? Também tá acompanhando essa realidade de perto. É triste, né? Ver que tudo tá sendo reconstruído agora, né? É importante que vocês tenham forças. Agora, pedem o apelo, né? Através do apelo, ajuda da sociedade, né? É isso mesmo. A gente estamos botando força pra frente, né? Pra tentar recomeçar tudo de novo. E aos poucos, vamos conseguindo. Graças a Deus. Agradecemos a todos que ajudou com o alimento. E que vem ajudando. Que não para, ajuda. Graças a Deus. E agora, no momento, ele tá precisando de material de construção, material pra serviço dele, de bicicleta, como ele trabalha, né? E isso aí, agradecemos de coração a todos mesmo. Como é seu nome? Gardênia. A Gardênia, que é filha do seu Cassimiro. Então, eu vou reforçar aqui o apelo, mostrando também, olha, atenção arquitetos, engenheiros, vocês que trabalham em instituições que trabalham nessa área, prestem atenção, se tiverem a vontade e sentirem de doar alguma coisa, de ajudar também aqui pra manutenção do estabelecimento comercial do seu Cassimiro, Olha, fica atento. Vamos mostrar aqui as imagens de como é essa realidade, como está aqui atualmente. Se você quiser doar, entre em contato com a nossa produção. A afiação ainda está comprometida, por isso o seu Cassimiro nem pode ficar aqui dentro, né? A Defesa Civil Municipal recomendou que ele não ficasse aqui, até que essa afiação, ela fosse completamente modificada. E então, quando isso acontecer, ele pode voltar aqui e começar a reforma, e começar os trabalhos, que é o maior sonho dele neste momento. Não só dele, mas de toda a família, né? Que acompanha esse sofrimento, porque a oficina era o ganha-pão do seu Cassimiro. E ainda está sendo, porque aos poucos, aqui mesmo, em frente, ele começa os trabalhos dele. Não é isso? Ele falou aqui das bicicletas queimadas, e no dia que a gente esteve aqui, Diego, nós mostramos um cliente que veio buscar a bicicleta e encontrou aqui tudo queimado, no maior desastre. Então, ele não foi o único prejudicado. Muitas pessoas também foram penalizadas, né? Infelizmente, por conta de toda a situação. Como é que essa situação foi resolvida com essas pessoas, seu Cassimiro? É, está vendo, porque alguns liberaram, não quiseram receber. Teve dois que eu tive que pagar, que eu vi a situação dele. Ele me comprou a bicicleta por 100 reais e gastou 190 para recuperar. Um, três dias, botou para eu vender. No quarto dia, aconteceu isso. Quer dizer, eu fiquei acompanhando dele, foram me ajudando aqui, fui ajuntando e paguei para ele, 300 reais a dele. E paguei uma de 160, mas os outros vieram aqui e liberaram. Aí, você está de preguiça, fica como está. Você não vai me pagar nada, pode deixar aí. Aí, assim, já continuou, né? Algumas pessoas deixaram para lá, né? Viram essa situação, mas o seu Cassimiro teve que pagar o dano para outras pessoas, outros clientes que tinham aqui os equipamentos na oficina dele. Então, a gente reforça esse apelo. Você, que quer doar, que quer doar alguma coisa para a construção e a reforma aqui desse estabelecimento, entre em contato com a gente, então, pelo telefone que está aí na sua tela. É com você, Diego. Tá certo, Jéssica. Obrigado aí por trazer a atualização deste caso, o seu Cassimiro, né? Que está passando ainda por dificuldade, até porque a rotina de trabalho dele ainda não está estabelecida, porque ele perdeu também o material de trabalho. e a gente faz esse apelo aqui à comunidade de bem. Tem outro apelo aqui, inclusive, que eu quero trazer. Pode voltar para cá? Que é em relação a som alto. Nós mostramos uma reportagem logo no início.